Ei, papai! Ah, olá, filho! Papai, eu quero te perguntar uma coisa. Por que que meu pipiu é tão pequeno? Bom, filho, é porque você é branquelo. É por isso que seu pipiu é tão pequeno. Ah, você também tem alguém pequenininho? Sim, filho. O meu é tão pequenininho que eu não pude ter um filho. Por isso eu te adotei. Mas é o quê? Eu sou adotado? Sim, filho. Você é adotado. Ah, ok. Mas você ainda me ama, não é verdade? Mas é claro que não, filho. Eu não te amo. Eu te odeio. Saia da minha casa agora. Quê? Saia da minha casa agora! Ah, esse é meu papai. Essa ica! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.